Bom, o que podemos falar sobre o Counter Strike? O que que se iniciou esse cenário competitivo? Como que foi? E bom, pra hoje chegar ser o CS2 o melhor jogo lançado FPS. Algumas pessoas vão me criticar e tudo bem quanto isso. Outras pessoas vão me aplaudir. E bom, é normal. Eu quero saber a sua opinião. Bom, a minha opinião sincera é que o CS2 hoje atualmente é um dos melhores jogos de FPS. E bom, eu posso provar. Tem provas e hoje nesse vídeo eu vou trazer todas elas pra vocês. Vou falar pra vocês tanto os motivos ruins do jogo, tá bom? Que vocês que vão me criticar vão ter certeza e vão ter a conclusão que realmente é isso que vocês acham ruim no jogo. E também vão ter os motivos bons, que é o que traz ao jogo, ao patamar, a um jogo que é um jogo bom, tá bom? Então vem comigo. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. CS2, o melhor jogo lançado. Primeira coisa que a gente vai falar, motivos ruins sobre o jogo, é muito importante a gente falar sobre isso. Que é o jogo que está muito pesado e muito mal otimizado em comparação, por exemplo, ao CSGO. Qualquer configuração no CS2 você conseguia rodar muito bem, com bastantes FPS. Inclusive, eu troquei meu processador recentemente para o Ryzen 9 9700X. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque eu não estava conseguindo rodar o CS2 da forma que eu queria. Porque não estava legal, tá ligado? Inclusive, eu trouxe vídeos aqui no canal, se você quiser ver, sobre a montagem. Meu amigo ficou muito bravo. Se você gosta de tecnologia, montagem de PC, depois você dá uma conferida, porque ficou bem épico, tá bom? Bom, então, isso aconteceu também lá no CSGO. O CSGO já era um jogo leve, já rodava uns 200, 300 FPS. Mas era aquela coisa, eu queria rodar mais FPS. Então, na época, eu troquei para o Ryzen 5500 normal, sem G, sem nada. Porque eu tinha um 5500 em 400G, que era um processador com placa de vídeo. E aquelas coisas todas, não era um processador de desempenho, que era o que eu precisava, certo? Mas, bom, como eu vou falar para você, depois que eu troquei, o CSGO rodou a 500, 600 FPS tranquilo. E, tipo assim, um processador de 400 reais, tá ligado? Que eu paguei 400 e pouco na Aliexpress, quando não tinha a taxação que hoje tem. Mas, resumindo toda essa história, o CSGO era um jogo muito bem otimizado. Mas aí que vai entrar o ponto positivo e o negativo junto aqui agora. Porque é o seguinte, o CSGO nem sempre foi essas mil maravilhas, não. Muito tempo já teve essa fase de que o CSGO era um jogo bugado, lagado. Inclusive, grandes pessoas dos cenários, como o exemplo dele, Fallen, falou muito e criticou muito o CS por conta disso. Porque falou, não vejo necessidade de trocar de jogo, que não sei o que lá, que não sei o que é outro. E o mesmo já afirmou que não quer nada e não vai falar nada sobre esse CS2, por conta deste motivo. Porque quando ele estava no início, estava com muitos bugs, muitos hackers, muitos não sei o que lá. E ele falou, criticou. E o que aconteceu? O jogo mudou, teve mudanças, ficou como bom, entendeu? Então, eles basicamente decidiram que não vai falar mais sobre esse assunto. E decidiu, basicamente, confiar a Valve essas forças. Mas bom, rapaziada, o que que acontece? É o seguinte, muitas pessoas têm problemas com esse cenário de FPS, porque o jogo é pesado. E aí, entra o segundo fato e o nosso segundo argumento. Vários bugs estão acontecendo no game. Vários bugs mesmo, rapaziada. E como o Fallen já falou, esses bugs é algo que a Valve vai vir corrigindo. E ela já está corrigindo detalhes no mapas, entendeu? Muitos no início aí... Mas no início não, porque o CS2 já tem mais de um ano, né? Mas há pouco tempo atrás, várias pessoas estavam conseguindo utilizar o Wallhacker dentro do CS2. Algo que a própria Valve deixava isso acontecer. Isso era um comando que você usava e você podia ter acesso ao Wall. É muito zoado essa parte de falar, mas eles também já corrigiram. E eles vão corrigindo essas paradas ao longo do tempo, entendeu? Agora, o terceiro problema que eu encontrei foi ter muitos hackers. E isso é verdade, rapaziada. Tem muitos hackers no modo Premiere. Apesar de ser um modo muito bom, eu, basicamente, estou num level que é quase 19 mil. E é bastante pontos. O que que acontece? Isso aí atrai muitos hackers. Basicamente, muitos cheaters estão atraídos pelo modo Premiere. Tipo, chegou no level 20 mil, 22 mil. Cara, não é toda partida, mas uma ou outra você já consegue definir que tem cheater. E literalmente você consegue definir isso. Porque, mano, você fala assim... Pô, tem cheater e tem cheater. Não tem jeito. Dá pra ver que é cheater e os caras assumem que é cheater. Eu já passei por diversas partidas assim e não recomendo, tá bom? Agora, vamos para os motivos bons. Primeiro FPS competitivo com gráficos mais realistas. Como assim primeiro FPS com gráficos realistas? Mano, o que que acontece? FPS competitivo. Vamos pôr nessa lista Crossfire, Zula, Valorant, quem mais? Vamos pôr mais, vamos pôr mais. Highball 6, mais alguns outros jogos aí. Nada se compara à qualidade gráficas e às físicas que o CS2 nos entrega hoje. Vocês podem me criticar por isso, mas na minha concepção, rapaziada, é algo de outro mundo. Aquelas smokes lá, irmão, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Se eu tiver errado, você me corrija, você me corrige. Mas aquelas smokes são fantásticas. Ô, aqui é estranho que você joga, pum, as smokes, tum, aquele trem se dissipa, vai se cobrir nos lugares que dá pra se cobrir, mano. Ô, mas é muito louco, velho. É muito realista, rapaziada. E a água? A água não tem o que falar, mano. A água se anda na água, a água mexe, cara. A água sobe, você joga uma gaia na água, a água, puf, explode e voa longe. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Mano, a essa realidade que eu quero chegar pra vocês, a essa física que eu queria chegar pra vocês. A Valve nunca nos decepciona dessa forma. A única coisa que a Valve nos decepciona é com datas. Ela, mano, você pode, tipo assim, entrou no jogo, não sei o que lá, você já tem especulações, os Lakers já vazou um tanto de coisa e está pronto pra sair as coisas. Você definiu uma data, você praticamente já sabe quando que vai lançar e o que que acontece? Não lança. Aí, do nada, de repente, pum, operação. Do nada, pum, atualização. Do nada, pum, CS2. Beta do CS2. Entendeu? Algo louco, rapaziada. A gente especula alguma... Eu já, inclusive, quando tava pra lançar o Counter Strike 2, o DN acertou. Se vocês voltarem uns vídeos atrás aí, a Operação Source 2 vai lançar quando? Pá, eu falei dia 23, alguma coisa assim. Eu sei que eu acertei, tá ligado? Eu sei que eu acertei a especulação. Muita gente falou, falou, falou e eu fui quase o único que deu o tiro certo e acertou. Como eu falei pra vocês, a Valve é muito imprevisível com data. Então, não dá pra gente ter essa certeza de, ah, que dia que vai ser o lançamento de tal coisa. Porque a Valve é assim, tá ligado? Vamos por segunda parte. Melhores modos competitivos pra jogar. O Premiere ficou muito legal. A forma que o jogo traz tantas coisas novas é muito bom. Porque é o seguinte, o Premiere, mesmo o problema dele ter hackers ou coisa do tipo, é muito legal, cara. E muito viciante. O modo que você vai ganhando pra partida e vai ganhando pontos, quanto mais você ganha, mais aumenta a porcentagem de pontos que você ganha. E se você perde, mais aumenta a porcentagem de pontos que você vai perder. Mano, ficou muito legal e bem interessante de se jogar. Agora, a única coisa que a gente precisa é do ponto positivo do 3, tá? Porque é o seguinte, o anti-cheater precisa trabalhar mais. Se o anti-cheater do CS2 estivesse lá em 2013, talvez funcionaria perfeitamente. Mas a gente, atualmente, muitas coisas estão chegando novas no competitivo, no CS, em tantas coisas. E o VAC Live, infelizmente, é um anti-cheater que não é tão bom. Apesar dele não ser tão bom, ele saiu banindo geral recentemente, né? Eu já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre a onda de VACs bans que foi acontecendo aí. E muitas pessoas foram banidas. Essa é a realidade. Falou tanto do anti-cheater, falou, 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 que não dá ban, que não dá nada. E do nada, pum, o anti-cheater reagiu, né? Essa é a realidade. Então, mano, aí já não sei, né? E o terceiro ponto positivo, rapaziada, é que o jogo está em fase de desenvolvimento. O jogo está sempre atualizando, sempre tendo coisas novas, tá bom? É, sempre melhorando em vários aspectos. E isso já é o mais que suficiente. Tipo, não é um jogo que está, tipo, largado, tá ligado? Então, tipo, é um jogo que está tendo Lakers trabalhando, está tendo atualizações dentro do jogo. Muitas coisas novas estão chegando, tá? Então, é isso, mano. A gente não precisa esperar muito mais disso, tá ligado? As coisas vão se acertar. Os cheaters vão acabar, essa é a realidade. Acabar, eu acho uma palavra muito pesada. Mas vai realmente abaixar a quantidade e a porcentagem de pessoas que cheatam no CS. Então, mano, fiquem tranquilos, tá ligado? Comenta aí o que você achou. Eu quis expor algumas dúvidas e também quis expor algumas opiniões que o Danny tem sobre o jogo contra Strike 2, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de sair daqui, né? Sai daqui, seu cachorro. É, não esquece de sair daqui. Não, mano, toda vez eu falo, não esquece de sair daqui sem se inscrever. Tá errado. Se inscreve antes de sair, mano. Esse canal vai fortalecer a gente bater 100 mil inscritos, mano. Meu sonho é bater 100 mil inscritos. Toda vez eu falo essa cagada, mano. Então se inscreve aí, rapaziada. Deixa o gostei pra fortalecer. O vídeo ficou muito bom. Tenho certeza. É edição impecável aí pra vocês. Um grande abraço para vocês e para vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui!